Tá pensando o que, homem? Essa mulher é cara! 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá amado Pra ter essa gata, tem que ter gato no pastor Tá pensando o que é fácil, esfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você quer votar banca, o preço da fama Quer comer filé, então não reclama E a marca é que espalha fina, você paga pra ver A pegada é firme, vai se enlouquecer Então não arrega não, e o padrão é alto Depois vai me dizer valeu cada cita 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá amado Pra ter essa gata, tem que ter gato no pastor 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá amado Pra ter essa gata, tem que ter gato no pastor Tá pensando que é fácil, esfilar de avião 15 mil por mês, aí cê tá amado Pra ter essa gata, tem que ter gato no pastor Tá pensando que é fácil, esfilar de avião Aí cê esquece que tem a manutenção Você quer votar banca, o preço da fama Quer comer filé, então não reclama A pegada é firme, vai se enlouquecer Então não arrega não, e o padrão é alto Depois vai me dizer valeu cada cita 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá amado Pra ter essa gata, tem que ter gato no pastor 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá amado Pra ter essa gata, tem que ter gato no pastor Pra ter essa gata, vai ter que ter muito gato no pastor Tem que gastar Compreter essa gata, vai se a Obrigado.